o corpo a 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 oitá ligado que pode ser ou seja ao bomba da lança quando já cadê-meia o o o o o ela é sério cara o bobo a corria o bom dia de mim e a ativa com a minha cara o ou se torne a cada linha como é que não vai ficar com todo mundo olha só que o jogador está se chama que o outro aí a você pode ver o outro é o outro ao menos deve estar meio que meio ruim porque meio ruim não meio de taxa no abc que está por ele porque está falando do bagulho nada a ver aqui ela responde no chat lá da partida ninguém entende e cara que isso já é essa ele matou mano você me matou sem saber que o cara não bateu matou a equipe do seu jesus também se a ordem que se segura para que servem para matar as pessoas a hora de avançar o assassino corretora aqui no caso eu vou te matar lucas não é você não é o lucas lira eu matei me adaptou me adaptou me adaptou me adaptou One Piece One Piece Fui eu rapaz Fui ninja Mega ninja Matei um Eu sou mega ninja Matei outro Vem cá Lucas Mira, desgraçado me matou Meu deus, olha o duelo de mim Vem aqui PORRA Eu estava perto de você Estuprador Droga, eu vou vir de novo Moça, uma bala, três quilos Eu sou intenso rapaz Oh, acho que não fui eu que matei todo mundo ali Dei loucão aqui Ou não Ou 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 Lucas eu botei Cara, o que que acontece? As vezes não solta o tiro É porque demora um pouco pra tipo Meio que voltar a bala, tá ligado? Vem cá você Não, mano, é impossível matar ela Matei Uh, uh Ah, agora eu tô vendo o que é que demora Oh, mano, você... Caramba, porri que foi desgraçado Eu não vou jogar nessa porra não Se tu for não, velho, eu não vou ligar Nossa, eu sou intenso Ah, eu jogo muito mal Bia, essa porra não jogou muito Eu acho que é ó Oh Cura aí, Bia Oh Bia, Bia, Bia Mano, que desgraçado Céu Aqui ó, ó, ó Tem uma vítima aqui ó Nossa, 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 nossa Nossa, nossa Nossa, você não mata Olha o cara no lixo, olha o cara no lixo Meu Deus Nossa, cara Olha só Tô com filha, cara Oh, nós morremos, ô com lixo Não, vou ligar mais isso não, pai Devagar Droga Cara, é muito devagar isso Olha, eu já mapei um nego aqui Isso que me fez ficar só no sprint, saca? Ficar só sprintando as pernas Nossa Ah, Gia, Bia Tchau, Gia, Bia Marcos, sai aqui Marcos, sai aqui Marcos 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 Agora vocês correm que eu me der as configurações aqui, hein Ó, o que o coroto, o quiroto, sei lá mais, engraçado Ô, louco De novo Ô, véi Não, 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 eu não vou jogar mais isso Não, cara Eu remato, ó lá Duas vezes, três vezes, quatro Caramco Lucas Lira Lucas Lira Lucas Lira Easy 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 Ó, aqui é o Lucas Minhachin.com Não, não é Não é Mas eu mate também, ó Eu tô em... Oh, eu tô em... Nossa Tô, eu matei caramba o aqui a bia, aqui a bia, mata a bia mata a bia agora não, ela ta usando um hack, vou jogar mais com ela hacker, hacker, hacker o dano é original cara, não brinque com quem tem um minecraft original não brinque com quem tem minecraft há 3 anos ai, 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 ai ai, 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 espera aqui, nossa, que matou ela, que matou, ai, foi você, não bia acabei de chegar a conclusão que você é um hacker acabei de chegar a conclusão que ela é um homem é você é hacker, você foi por espanhola quem me mata, velho tem essa, eu sou muito bom, então quem me mata é um hacker, não tem ela vou jogar um anime de ti ai o que a gente vai jogar agora eu to jogando uma anime de Timbertoni pra vocês se esse fode joga em creakcraft creakcraft então o seguinte, a gente vai jogar um anime de Timbertoni pra vocês se esse fode joga em creakcraft